Lá na praia do olho d'água morena Com você me olhando assim, me olhando assim Era feito um bar de estrelas brilhando Vindo em minha direção Feito um raio sem barulho morena Se alojou em meu coração Lá na praia do olho d'água morena Eu peguei na sua mão Lá na praia do olho d'água morena Você botou olho em mim Fiquei meio encabulado morena Com você me olhando assim Lá na praia do olho d'água morena Você botou olho em mim Fiquei meio encabulado morena Com você me olhando assim, me olhando assim Era feito um bar de estrelas brilhando Vindo em minha direção Feito um raio sem barulho morena Se alojou em meu coração Lá na praia do olho d'água morena Eu peguei na sua mão Lá na praia do olho d'água morena Começou nossa paixão Tchau! 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 Tchau!